Olá, noveleiros, tudo bem? Vamos ver agora o que vai acontecer na novela Amor de Mãe, hoje terça-feira, 28 de janeiro. Vitória enfrenta Álvaro e quebra contrato após incidente com Tiago. Tiago contou para a mãe que Belisario está por trás do arrastão e que ele ordenou que as crianças fossem levadas para a mata. Vitória fica confusa e conversa com as irmãs. Diz o que pretende fazer e quer saber qual a opinião delas. A advogada sabe que perderá muito com uma quebra de contrato, mas trabalhar para Álvaro está ficando cada dia mais difícil. Eu não vou mais poder pagar o inglês da Carol. As aulas de música, os almoços de fim de semana, lamentará a advogada. As irmãs apoiam a decisão de Vitória e ela irá ao encontro de Álvaro. Ao chegar no escritório da PWA, ele já começa a falar sobre os problemas da empresa, mas Vitória o interrompe. Álvaro, eu vim para comunicar que a partir de hoje eu não trabalho mais para você. O marido de Verena fica surpreso e tenta fazer a advogada desistir da quebra de contrato. Ele se faz de bonzinho, mas não adianta. Vitória não volta atrás de sua decisão. Eu nunca mais vou trabalhar para bandido fardado como Belisario, nem para bandido engravatado como você. Vendo que Vitória não voltará atrás, Álvaro parte para ameaças e os dois discutem. A mãe de Sandra afirma que não vai encobrir as armações do ex-cliente e ele fica furioso. Vitória vê lá como fala comigo. Ela não abaixa a cabeça e rasga o contrato na cara de Álvaro. Acabou, Álvaro. Eu pago multa, eu faço o que for, mas não te defendo mais. Chegou a hora de você pagar por todas as suas sacanagens. Nesse mesmo capítulo, Lourdes e Leila vão visitar Magno na prisão e encontram Bettina. As duas trocam provocações. Bettina se despede de Magno e avisa que passará um tempo com a mãe. Magno ficará ferido durante um ataque na prisão e Lourdes se desespera. Tales revela para Estela que não quer mais dar o golpe em Lídia e ela conta para a mulher que o acusa de golpista. Vinícius e Raul brigam e o rapaz é expulso de casa. Veja outros vídeos do canal no link que aparecerá na tela. Beijos e até o próximo vídeo. Quer saber tudo sobre sua novela? Basta clicar em gostei. Fazendo isso, o YouTube lhe avisa todas as vezes que houver um vídeo novo. E se ainda não é inscrito, inscreva-se e ative o sininho.